Técnicos do Instituto Brasileiro de Museus trabalham na recuperação de obras do artista plástico Helio Iticica. Queimadas no incêndio há duas semanas no Rio. A notícia é boa, 70% do material já foram restaurados, o que equivale a 2.200 obras. São pinturas, fotografias e documentos. Criações do artista considerado um dos mais inovadores do país, morto em 1980 depois de sofrer um derrame. O Ministério da Cultura anunciou hoje que 2.200 obras já foram recuperadas. Um trabalho minucioso que vem sendo acompanhado com admiração por parentes do artista. A coisa da restauração, principalmente arte contemporânea, ela evolui a cada dia. Processos químicos para reverter, para tirar essa fuligem. São muito inovadoras e estão dando esse alento. O Ministério da Cultura e a família de Helio Iticica planejam para o ano que vem uma série de exposições para o país.